Música Olá nobres amigos Eu sei que está ventando bastante aqui Nesse vídeo de hoje aqui falaremos um pouco mais sobre a história do lugar aqui Dessa casinha fofa E de todas essas montanhas que estão a nossa volta Para começarmos a entender melhor aqui o lugar Essa propriedade surgiu a partir da divisão daquela fazenda ali atrás que tem os eucaliptos O eucalipto não está na propriedade Mas a divisa fica próxima a ele, fica bem colada nele Tanto vocês veem uma linha formada pelos eucaliptos ali Que forma depois do outro lado do vale Há muitos anos atrás Tanto é que surgiu de uma estrada de colheita de eucalipto A estrada que estamos agora aqui Após isso O primeiro dono que realmente começou a fazer alguma coisa na propriedade Montou essa casinha Em meio a essa área de pasto e montanhas aqui A princípio com uma intenção puramente de lazer com o lugar Até por isso Uma casinha tão grande e confortável E tão bonita Posteriormente a fazenda foi comprada Por dois casais de Aposentados Dois casais de velhinhos Sendo que as irmãs As duas mulheres eram irmãs entre si E elas compraram Para transformar esse pedaço todo Numa grande plantação de mirtilo Posteriormente Uma das irmãs Acabou a vir a falecer E aí o resto da família acabou desanimando com o lugar Então os palmares de mirtilo Provavelmente estão aqui no meio do mato Em algum lugar Já até encontrei Algumas plantas de mirtilo aqui no meio Então nisso conheci essa propriedade Linda e incrível Me encantei com o fato De ser uma das montanhas mais altas E estar no topo do mundo E com esta água Incrivelmente cristalina e gelada Então o resultado vocês conhecem aqui Podem ver aqui comigo Adorei esse lugar Tanto que Aqui eu estou E aqui irei ficar Espero que tenham gostado da história daqui Mães amigos Aqui da casinha dos ventos uivantes Obrigado E até a próxima Música 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 Música